Vamos conversar um pouco nesse vídeo sobre como foi a chegada do cacau e do chocolate na Europa. Nós passaremos desde a primeira visão cristã de que a bebida deveria ser proibida, pois perturbava os fiéis, até para a sua imensa popularidade dos dias de hoje. Nós vamos passar pela polêmica visão dos mosteiros, pela corte dos médicis, até chegar na popularização do chocolate no século 19 e 20. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca, eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Lembrando que este é o quarto vídeo de uma série de vídeos na qual nós estamos explorando o tema do cacau, as suas particularidades fisiológicas e culturais. Então se você não viu os vídeos anteriores em que nós falamos sobre a árvore do cacau, sobre o cacau nos povos maias e aztecas e sobre como o cacau atuou como dinheiro nas Américas, esses temas estarão todos linkados aqui nessa playlist, não perde eles, que ficou bem legal. Hernán Cortés é acreditado por ter trazido amostras de cacau para o rei Carlos da Espanha em 1528, espalhando os magníficos efeitos da bebida preparada a partir deste ouro marrom. Assim que o chocolate chegou na Europa, ele foi considerado pecaminoso e perigoso. Assim como toda substância negra, quente e picante, que evocava as profundezas do inferno por suas sensibilidades conservadoras das pessoas da época. Assim como uma outra bebida que nós já falamos aqui no canal também, que por um período também foi considerada diabólica, o café. E se você não viu esse vídeo que está aqui, que nós contamos sobre o percurso do café, e como a chegada dele no Brasil é bem peculiar, deixarei linkado aqui, que ficou bem legal esse vídeo também. No início, os conquistadores mantiveram distância do chocolate. Como reclamou o cronista Gonzalo Fernandes de Oviedo, os lábios parecem manchados de sangue depois de beber a tal bebida, o chocolate. Os aztecas muitas vezes misturavam o chocolate com o pimentão, um sabor que gerava um sabor estranho ao paladar espanhol. O chocolate parecia mais uma bebida para pocos do que algo para o consumo humano, escreveu Girolamo Benzini, na sua História do Novo Mundo. A Europa Cristã, na verdade, olhou para as novas bebidas, como o chocolate, o café e o chá, com extrema suspeita, e muitas vezes com uma atitude condenadora. Essas bebidas revolucionavam os hábitos alimentares, e também pensava-se que perturbavam os comportamentos morais, devido às suas propriedades afetivas, estimulantes, afrodisíacas. Portanto, o reconhecimento do chocolate não teve um custo direto. Tendo-se envolvido em diversas controvérsias religiosas, médicas e culturais. Os primeiros europeus a disseminar o cacau foram os viajantes. Em 1601, o empresário Florentines e circonavegador Francesco de Antônio Garletti submeteu seu relatório a Ferdinando I de Médici, o grão-duque da Toscana. E Garletti escreveu uma descrição detalhada dos processos de cultivo do cacau e fabricação do cacau. E afirmou que o chocolate era uma mistura muito fortalecedora, preparada com cacau e água. E aí vamos entrar na visão dos mosteiros sobre o chocolate. Com o tempo, os mosteiros acabaram se tornando os principais consumidores de chocolate, comprando a bebida em grandes quantidades. O mosteiro Cisterciano de Pietra, em Aragão, é considerado o primeiro lugar na Espanha onde o chocolate foi preparado e tornou-se um firme favorito entre os monges de lá. Mas nem todas as ordens religiosas aprovavam o chocolate. Os jesuítas acreditavam que eles iam beber, ingerir chocolate, ia contra os preceitos de mortificação da carne e da pobreza. A questão sobre se uma bebida tão rica deve ser bebida durante períodos de jejum provocou um debate teológico entre defensores e detratores do hábito de consumir chocolate. O teólogo do século XVII, o cardeal Francesco Maria Brancatio, deu uma resposta definitiva à pergunta vexatória no seu famoso decreto, líquido não frangue de jejune. O líquido não quebra jejum. E aí vamos entrar na chegada do chocolate em Florença. As notícias sobre o chocolate chegaram oficialmente em Florença a partir do final do século XVI. Lembrando que no momento a Florença vivia um momento auro da Renascença e a Itália estava em um momento de destaque. Em Florença, o chocolate foi muito apreciado influenciando também o desenvolvimento do mercado inclusive sendo vendido como um medicamento para o coração. Os médicis e a sua família gostavam de chocolate. Em uma carta escrita pelo padre Ettore Grislieri ao cardeal Leopoldo de Médici em 1671 o padre Ettore agradece ao cardeal por uma caixa de chocolates variados mencionando que as suas variedades favoritas como um sabor cítrico e uma baseada na sua receita espanhola. Ele também afirma que os seus médicos endossaram o chocolate como usado para a sua flatulência. Cosimo III de Médici continuou patrocinando o chocolate quente e o botânico chefe da sua corte, Francesco Red desenvolveu para ele um chocolate quente com sabor de jasmin. A estátua de Francesco Red é uma daquelas que você pode encontrar decorando a pia d'Ali del Gli Uvidi. Francesco manteve a receita do cacau com jasmin em segredo até a sua morte quando foi encontrada a receita em um documento. O século XVIII conta muitas outras afirmações sobre o uso médico do cacau e do chocolate. Inclusive Carl von Linné também fala do chocolate. Linneus identificou três tipos de doenças nas quais o chocolate poderia ser usado adequadamente. Peira de peso como consequência de doenças musculares e pulmonares hipocondria e hemorróida. Acrescentando também que era um excelente afrodisíaco confirmando uma tradição já existente na cultura. E aí vamos entrar em uma outra coisa interessante a manserina. A versão do século XVII da bebida era muito mais espessa do que o tipo de chocolate quente que nós bebemos agora. Derramamentos muitas vezes podem manchar roupas e estofados e ninguém quer ficar com a sua roupa manchada o seu sofá chique manchado, né? Então Pedro Álvares de Toledo vice-rei do Peru e o primeiro marquês de Manteira veio com uma solução para esse problema em 1640. Ele sugeriu fazer uma pequena bandeja com um grampo central para que o pote de chocolate ficasse firme ali no meio. Na xícara, né? Ela ficaria ali fixada de modo a evitar que o chocolate fosse derramado ou derrubado e acabasse deixando gotejamentos nos tecidos. Em homenagem ao seu inventor essa bandeja foi chamada de manserina. Dependendo da posição social do anfitrião as manserinas poderiam ser feitas de prata, porcelana ou cerâmica. E aí nós já entramos no cacau se tornando mais acessível ao grande público. Quando o chocolate entrou em cena pela primeira vez na Europa ele era um luxo que só os ricos podiam desfrutar. Mas em 1828 o químico holandês Konrad Johannes van Houten descobriu uma maneira de tratar grãos de cacau com sais alcalinos para fazer um chocolate em pó que era mais fácil de misturar na água. O processo ficou conhecido como o processamento holandês e o chocolate produzido acabou sendo chamado de cacau em pó ou cacau holandês. Durante grande parte do século XIX o chocolate foi apreciado como uma bebida. Leite foi muitas vezes adicionado ao invés de água. Em 1847 o chocolatier britânico J.S. Fry & Sons criou a primeira barra de chocolate moldada a partir de uma pasta feita de açúcar, licor de chocolate e manteiga de cacau. O chocolatier suíço Daniel Piter é geralmente acreditado para adicionar leite em pó seco ao chocolate para criar o chocolate ao leite em 1876. Mas foi só alguns anos depois que ele trabalhou com seu amigo Henri Nestlé e eles criaram a Nestlé Company e trouxeram o chocolate ao leite para o mercado da massa. E aí nós já entramos então no chocolate no século XX. Durante o século XX o conceito de chocolate ser bom para a dieta superou o seu conceito como medicina sobretudo quando ele foi introduzido como uma bebida constitucional essencial ou como um lanche em rações de soldados. O conceito de chocolate como alimento parecia ter superado o seu conceito como medicina. E a reabilitação do chocolate também do ponto de vista médico só ocorreu nos últimos tempos quando a ciência biomédica começou a buscar evidências dos seus benefícios assim como fez com outros produtos farmacêuticos. No final da década de 1900 as reivindicações dos benefícios do chocolate se concentraram na sua riqueza em carboidratos gordura e flavonoides e fitonutrientes confirmando os benefícios do chocolate escuro em doenças cardiovasculares distúrbios gastrointestinais e respiratórios além de saúde mental. E você já imaginava que o cacau tinha tanta história para nos contar? Agora nós estamos finalizando o nosso pequeno percurso cultural e no nosso próximo vídeo nós vamos explorar as propriedades medicinais do cacau e elas são muitas. Por isso já se inscreve aqui no canal e confere o nosso vídeo anterior dessa série falando sobre o cacau como uma moeda como dinheiro aqui nas Américas. Vejo vocês nesse vídeo e até mais!